Estamos lendo o livro de Números, vamos começar agora o capítulo 5. Disse mais o Senhor a Moisés, Ordena os filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todo que está imundo por ter tocado num morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora sim, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o seu arraial no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, lançando-os para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés, Diz aos filhos de Israel, Quando homem ou mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, e tornando-se assim culpado, Confessará o pecado que tiver cometido, E pela sua culpa fará plena restituição, E ainda lhe acrescentará a sua quinta parte. Mas se esse homem não tiver parente chegado, A quem se possa fazer a restituição pela culpa, Esta será feita ao Senhor, E será do sacerdote, Além do carneiro da expiação com que se fizer expiação por ele. Semelhantemente, Toda a oferta alçada de todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, Que eles trouxerem ao sacerdote, será dele. Enfim, as coisas sagradas de cada um, Serão do sacerdote. Tudo o que alguém lhe der, será dele. Disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Se a mulher de alguém se deitar, Pecando contra ele, E algum homem se deitar com ela, Sendo isso oculto aos olhos de seu marido, E conservado encoberto, Se ela se tiver contaminado, E contra ela não houver testemunha, Por não ter sido apanhada em flagrante, Se o espírito de ciúmes vier sobre ele, E de sua mulher tiver ciúmes, Por ela se haver se contaminado, Ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes, E de sua mulher tiver ciúmes, Mesmo que ela não se tenha contaminado, O homem trará sua mulher perante o sacerdote, E juntamente trará sua oferta por ela, A décima parte de um efa de farinha de cevada, Sobre a qual não deitará azeite nem porá incenso, Porquanto é oferta de cereais por ciúme, Oferta memorativa, Que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará a mulher chegar, E a porá perante o Senhor, E o sacerdote tomará num vaso de barro água sagrada, Também tomará do pó, Que houver no chão do tabernáculo, E o deitará na água. Então apresentará a mulher perante o Senhor, E descobrirá a cabeça da mulher, E lhe porá na mão a oferta de cereais memorativa, Que é a oferta de cereais por ciúmes, E o sacerdote terá na mão a água de amargura, Que traz consigo a maldição. E a fará jurar e dir-lhe-á, Se nenhum homem se deitou contigo, E se não te desviaste para a imundícia, Violando o voto conjugal, Sejas tu livre desta água de amargura, Que traz consigo a maldição. Mas se te desviaste, Violando o voto conjugal, E te contaminaste, E algum homem, Que não é teu marido, Se deitou contigo, Então o sacerdote, Fazendo que a mulher tome o juramento de maldição, Lhe dirá, O Senhor te ponha por maldição, E praga no meio do teu povo, Fazendo-te o Senhor consumir-se a tua coxa, E inchar o teu ventre. E esta água que traz consigo a maldição, Entrará nas tuas entranhas, Para te fazer inchar o ventre, E te fazer consumir-se a coxa. Então a mulher dirá, Amém, Amém. Então o sacerdote, Escreverá estas maldições num livro, E na água de amargura as apagará, E fará que a mulher beba a água de amargura, Que traz consigo a maldição, E a água que traz consigo a maldição, Entrará nela para se tornar amarga, E o sacerdote, Tomará da mão da mulher, A oferta de cereais por ciúmes, E moverá a oferta de cereais perante o Senhor, E a trará ao altar. Também tomará um punhado, Da oferta de cereais, Como memorial da oferta, E o queimará sobre o altar, E depois fará que a mulher beba a água. Quando ele tiver feito que ela beba a água, Sucederá que, Se ela se tiver contaminado, E tiver pecado contra o seu marido, A água que traz consigo a maldição, Entrará nela, Tornando-se amarga, E inchar-lhe-á o ventre, E a coxa se lhe consumirá, E a mulher será por maldição, No meio do seu povo. E se a mulher, Não se tiver contaminado, Mas for inocente, Então será livre, E conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, No tocante a mulher, Que violando o voto conjugal, Se desviar, E for contaminada. E no tocante ao homem, Sobre quem vier o espírito de ciúmes, E se enciumar de sua mulher, Ele apresentará a mulher perante o Senhor, E o sacerdote cumprirá para com ela toda esta lei. Esse homem será livre da iniquidade, A mulher, porém, Levará sobre si a sua iniquidade. E o sacerdote cumprirá para com ela toda esta lei.